sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro, o programa conversando sobre a mediunidade. Alô, ouvinte da rádio em janeiro, meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade e hoje vamos fazer um convite que é bem especial para o nosso coração. Como vocês sabem, o Centro Espírita Fraternal Tereza Dávila é um braço do Centro Espírita Leondeni aqui na Tijuca. Não temos sede própria, mas o trabalho está a todo vapor. E agora, no próximo domingo, dia 11 de outubro, de nove às doze horas, pelo nosso canal do YouTube, você pode colocar CFETED ou Centro Espírita Fraternal Tereza Dávila, nós teremos o nosso segundo encontro espírita com Tereza. E sabe qual vai ser o tema? Tereza Dávila e a paciência ativa. E para falar um pouquinho sobre esse encontro, que parece até que não tem nada a ver com a época que nós estamos vivendo, né? Esta época de profunda paciência. Nós vamos trazer trabalhadores da casa para esse convite. São irmãos muito queridos, trabalhadores da casa, que fazem parte da família Tereziana e que vão fazer para vocês, né? Vão trazer para todos nós um convite para esse estudo acerca da paciência. Não a paciência teórica, mas a paciência ativa. E para o tema 1, nós teremos a nossa querida amiga, também diretora da casa, Simone Valverde, que nos fará o convite. Alô, Deusa. Alô, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu me chamo Simone Valverde e estou aqui para apresentar, para trazer uma palhinha do que vai acontecer no primeiro tema do nosso segundo encontro espírita com Tereza Dávila, nossa patronesse. O nosso encontro já começa com uma pergunta. A dor é uma bênção? Então, no capítulo 9, item 7 do Evangelho Segundo Espiritismo, Kardec afirma que sim. Ele diz que a dor é uma bênção enviada por Deus e diz ainda que não devemos nos afligir quando estivermos em sofrimento, que muito pelo contrário, nós devemos bem dizer a Deus por ele ter nos marcado pela dor aqui na terra, pois ela nos dará agora no reino do céu. E aí, será que me complicou? Porque temos não só que aceitar a dor como uma bênção divina, como acolhê-la para nossa vida espiritual, nossa felicidade futura. Será que vai ser difícil tudo isso? Nós vamos refletir juntos, meus amigos, sobre esse recurso da lei de Deus, que é a dor. E entender que somente através da lei de Deus, a lei natural, é que atingiremos a felicidade. Porque a gente não pode esquecer, né? A felicidade completa nós só atingiremos quando completarmos nossa evolução. A compreensão dos propósitos de Deus e a paciência para enfrentar com amor, as dores que nos chegam, é que vai nos facilitar, nos permitir uma jornada terrena um pouco mais tranquila. Nós sabemos que é difícil, mas Jesus nos disse através de Mateus que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. E ele continua através de João nos falando que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo e que ele venceu o mundo. Ó, Jesus venceu o mundo sem passar pelas dores, sem sofrer? Não, né? Jesus sofreu e passou por dores muito, muito maiores que as nossas e principalmente sem merecer. Nós vamos estudar e perceber que a dor é natural. que ela está presente em vários processos naturais, como num parto, como na germinação de uma semente, em vários processos humanos, como na manipulação da argila e no aquecimento dela para virar um utensílio. E por fim, mas ainda é só o primeiro tema, hein? Nós vamos verificar vários momentos de dor que nossa patronesse Tereza Dávila passou durante sua encarnação, como a perda da sua mãezinha ainda quando ela era adolescente. Tereza teve que lidar com a dor da falta de um ente querido que era a própria mãe, sua mãe Beatriz. Adoeceu logo depois que entrou no convento, sentia dores insuportáveis, febres contínuas, chegou mesmo a ser desenganada pelos médicos. Então, meus queridos, gostaram da palhinha? Esse é só o primeiro tema. Vocês vão ver o que vai vir ainda pela frente. Obrigada, Simone. E agora, para falar do tema 2, esse tema tão querido nosso encontro, teremos a nossa querida irmã Cristina Oliveto. Com a palavra, amiga Cristina. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Olá, Deusa. Bom dia. Eu estou aqui para falar sobre o tema 2 deste segundo encontro espírita com Tereza Dávila, cujo tema é a paciência em fim. Temos alguns objetivos neste tema. Conceituar paciência e paciência ativa. Refletir na paciência como atitude de caridade material e moral. Entender os adversários como instrumentos de prova para a nossa paciência. Tudo baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, que fala sobre a paciência. Onde nos diz para sermos pacientes. Nos diz também que a paciência é uma caridade e que devemos praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviada por Deus. Neste bloco de estudos também abordaremos a questão da convivência. Isso contempla a compreensão do nível evolutivo do outro. E para falar do nível evolutivo, abordaremos a pergunta 100 do Livro dos Espíritos que nos leva a compreender melhor essa questão. Somos todos nós encarnados do mesmo nível evolutivo? Nós somos de níveis evolutivos diferentes. Isso não facilita a convivência, mas nos coloca na posição de treinamento da paciência e de treinamento do perdão. Falando de paciência, não podemos esquecer de Jesus. Veremos que o próprio Jesus foi desafiado pelos doutores da lei e respondeu a todos de modo respeitoso, dando o exemplo de paciência. Teresa d'Ávila sofreu incompreensões que resultaram em dificuldades na convivência, inclusive com o confessor que mandou queimar seu livro. Não podemos esquecer da perseverança e nem da paciência que o amor de Deus tem com a nossa lentidão evolutiva para não desistirmos de nós mesmos. Teresa perseverou e conseguiu oferecer o perdão. A oração tranquiliza Teresa, mas ela ouve sua majestade lhe dizer que as perseguições redobrariam, até mesmo ultrapassando o que poderiam imaginar. Teresa se refere a Deus como sua majestade no seu livro. Então, meus amigos, a paciência é a ciência da paz. É definida como a faculdade de não desistir facilmente, de ter perseverança e constância. E fechamos este tema com a frase de Teresa d'Ávila, que nos diz A paciência tudo alcança. Agradeço muito o seu carinho, Cristina, o seu empenho nesse trabalho, para que a tarefa possa se realizar. Porque a gente às vezes pensa no encontro e a gente esquece o trabalho, o grande trabalho que os cooperadores se empenham mesmo para fazer, né? Então, muito obrigada, Cristina. E agora, a nossa querida irmã Ângela Lima vai falar para nós acerca do terceiro tema. Ângela, o que vai acontecer nesse terceiro tema? Bom dia, meus irmãos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Bom dia, Deusa. Eu estou aqui para falar do tema 3 do nosso encontro. E o tema 3 fala sobre as bênçãos e as dificuldades. Durante essa nossa fala, esse nosso estudo, né? Que vai estar muito bacana, nós vamos ter a oportunidade de fazer essa observação em relação se nós recebemos mais bênçãos ou mais dificuldades. Com certeza, né? Nós sabemos que as nossas bênçãos, as bênçãos que nós recebemos são infinitamente maiores do que as dificuldades que nós passamos. Mas, às vezes, né? Muitos de nós ficam em dúvida. Ah, não, eu passo muita dificuldade, né? Diversos tipos de dores. Um, passam por dores físicas, né? Um pé quebrado, uma doença crônica. Enfim, são dificuldades. Outras passam por dores morais, a perda de um ente querido, né? Ou outras dores também, problemas de comportamento, com vaidade, né? Com relacionamento. E aí, então, a gente vai poder fazer, assim, uma discussão sobre esses diversos tipos de dificuldades e aquelas bênçãos que nós recebemos de Deus. E vamos ver que as bênçãos que nós recebemos são, com certeza, muito maiores do que as dificuldades. Uma só das bênçãos que todas recebemos, todas as pessoas, todos nós recebemos diariamente. Não tem um de nós que não receba. Só essa, hein, gente? Eu vou dar já um spoiler aqui para o pessoal já ir começando a pensar sobre isso. Quem tiver dúvida, já sabe que nós vamos constatar que, com certeza, as bênçãos são maiores, mas já dá para ir pensando, né? É aquela bênção, né? Inclusive, Tereza fala lá no caminho da perfeição, no capítulo 36, lá no finalzinho do último parágrafo, né? Do item 6. Ela diz que, presta atenção, que não há nada que nós possamos ofertar a Deus que seja digno do perdão, da graça do perdão que Ele nos dá, que Ele nos concede. Então, meus irmãos, por aí a gente já viu que, com certeza, as bênçãos são infinitamente maiores que as dores, mas eu já dei essa dica aqui. O resto nós vamos, no restante nós vamos falar sobre isso lá na hora do encontro, né? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente vai refletir sobre tudo isso, os diversos tipos de dores, né? A dor da separação, né? A dor da perda de um ente querido, a dor da dificuldade da sobrevivência, do armário vazio, né? Dos filhos com dificuldade para aprender. Todas essas dores, né? São imensas, imensas. Mas, com certeza, as bênçãos que nós recebemos são infinitamente maiores. Se a gente for colocar numa balança, já vai botando na balança aí, desde hoje, que quando chegar no domingo, nós vamos conversar sobre isso. Tá bom? Eu tenho certeza de que vai ser muito bom para todos nós. Um abraço e até lá. E todos nós, né? Já que o tema é sobre a paciência, a paciência ativa, a gente pensa e medita um tanto acerca da importância dessa paciência na nossa qualidade de vida, não é? Jesus falou para todos nós, eu vim para que em mim tenhais vida e vida em abundância. E a gente sempre reflete, como é que está a nossa vida? Como é que estamos entendendo esta abundância? Como é que vai estar funcionando o nosso departamento de reclamações? Então, gente, para esta, para esse tema, para o convite para esse tema, o nosso querido companheiro Adalto, companheiro de longa data no Movimento Espírita e no Nucco Espírita Pedro Paulo, e hoje trabalhador aqui nos cursos do nosso Centro Espírita Fraternal Teresa Adávila, vai nos falar um pouquinho sobre a importância da paciência na qualidade de vida. Olá, Deusa. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Adalto Valverde e quero convidar você a participar da nossa manhã de estudos sobre a importância da paciência na qualidade de vida. Você vai compreender a importância de ser paciente com você mesmo, que faz parte de um dos temas do nosso encontro. Quantas vezes não nos cansamos das nossas próprias atitudes? O que dói em você? Qual o fardo que você carrega? Você é paciente? Momentos de dor e dificuldade são comuns na vida de todo mundo. Seja a perda de um emprego, um ente querido que está doente, desentendimentos com o familiar, ou mesmo a pandemia que nos pegou de surpresa. Mas o que você faz em relação a isso? espera passar ou faz alguma coisa para enfrentar o que está ao seu alcance? A irritação não é uma solução para a angústia e só faz piorar aquilo que nos atinge e não pode ser mudado. O livro O Vida Feliz pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, ensina que a paciência é a virtude que te auxiliará na conquista do bem do corpo, da alma e da sociedade. Vamos entender que o fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. como diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Qual a sua postura diante do fardo que você carrega? por que ele é tão pesado? É preciso entender que ninguém está sozinho, nunca. Também sabemos que sempre tem ajuda dos nossos benfeitores espirituais, mas tudo depende da nossa boa vontade, do nosso querer. Aquele que tem fé e esperança caminha com mais leveza e assim tem uma vida mais saudável. Caminhemos com Jesus sempre. Com ele o fardo é mais leve. Muito obrigado amigo Acá, Adalto, que o Senhor Jesus continue te abençoando principalmente nesse mês que é tão especial, que é o mês em que você está aí completando esses 80 anos que a gente tem que falar com muita gratidão, com muito carinho porque é uma benção. A gente a cada dia está comemorando esse aniversário e esse aproveitamento da vida que você tem procurado viver, tem procurado colocar dentro dos padrões da doutrina espírita e a gente está muito feliz de termos você fazendo parte da família teresiana. Parabéns, meu amigo. E agora para o tema cinco nós teremos a nossa companheira Ana Cláudia. Ana Cláudia, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa Conversando sobre a mediunidade. O que que você pode fazer de spoiler para o que vai acontecer no domingo acerca desse tema. Bom dia Deusa e ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu vou falar sobre o quinto tema que será abordado num encontro com Tereza Dávila no próximo domingo. Jesus, o modelo. Tereza, o exemplo. O objetivo deste tema é identificar em Tereza a paciência ativa do seguidor de Jesus. Jesus é o nosso modelo e temos que ser pacientes e cristãos como Tereza foi seguindo seus passos. Mesmo diante das dores e dificuldades o amor a Jesus fez parte de toda sua trajetória aceitando as adversidades que surgiam lutando para vencer cada desafio e confiando no Senhor. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que ainda estamos espiando o nosso passado e nos fortificando para o futuro. Temos que confiar no amor de Deus e perseverar na oração tendo ânimo e coragem. Jesus nos disse no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo nós também venceremos mas temos que ter paciência diante das tribulações o fardo que hoje nos parece ainda ser muito pesado amanhã certamente será mais leve temos que ser pacientes conosco com o próximo e buscar Jesus como nosso modelo para combater a impaciência diante das dificuldades que muitas vezes achamos que demoram a passar mas tudo tem seu tempo mesmo que ainda não tenhamos a compreensão necessária Tereza passou por sérios problemas de saúde chegando a ser desenganada e receber a extrema unção mas conseguiu se recuperar teve problemas de relacionamento incompreensões perdas de pessoas queridas e sempre se sustentou na fé em Jesus pedindo que a vontade de Deus fosse cumprida de todas as maneiras sua coragem e determinação para enfrentar as adversidades nos mostrou que a paciência tudo alcança Tereza tomou a sua cruz e seguiu Jesus como modelo nos momentos mais difíceis ela confiou no mestre e através da oração encontrou sustento para o seu espírito nós também temos que confiar mesmo passando por muitas provações Tereza sempre se guiou nos exemplos de Jesus e procurava sempre trazê-lo presente este era o seu modo de oração nós ainda somos uma pedra de diamante sendo lapidada e Deus é como o sol que transpassa esse diamante com a sua luz é através da oração que a pedra se transforma em cristal de diamante temos que buscar Deus em nós seguindo os passos de Jesus que é o nosso guia segundo Tereza temos que ter grande ânimo e louvar a Deus mesmo nos momentos de dor pois os padecimentos que nos parecem insuportáveis se tornam pequenos diante do Senhor sua vida foi um contínuo de levantar e cair até que Deus tomou tudo a seu cargo sua paciência ativa que não a deixava esmorecer fez com que não recuasse diante das dificuldades a paciência faz parte do processo reencarnatório em cada reencarnação vamos aprendendo a ter forças para suportar os desafios que nos são apresentados toda mudança gasta tempo e sempre é tempo de recomeçar podemos fazer um novo começo Jesus é um modelo para nossa caminhada e Tereza Dávila é um nosso exemplo e inspiração bem queridos companheiros assim estão todos convidados para o segundo encontro espírita com Tereza Dávila o tema é Tereza e a paciência ativa vamos ver companheiros o que é que em que que a paciência em que que o exemplo de Tereza pode nos ajudar a fim de que pautemos numa zona de equilíbrio que é o que nós muito precisamos em todos os momentos da nossa vida mas principalmente nesse momento em que estamos com isolamento social em que estamos tendo os grandes testes da convivência em que não estamos podendo apontar a nossa mão para acusar A, B ou C ou D sobre o nosso processo de vida mas cada um de nós está assumindo uma posição responsável diante da própria reencarnação diante da própria vida então queridos o convite é para todos nós que a gente no domingo domingo agora dia 11 de outubro de 9 às 12 horas possamos estar sintonizados a gente pode se inscrever no canal do Centro Espírita Fraternal Tereza Dávila ou CFTFD CFTED que a gente chama então se inscrevam e vocês vão ter lá com certeza uma tarde assim um dia bem agradável teremos também o trabalho da evangelização infantil em que a gente vai passar os links e que com certeza vocês aproveitarão porque é sobre Jesus então amigos todos estamos convidados tá bom até domingo se Deus quiser em que estaremos conversando acerca da paciência acerca de Teresa Dávila acerca do espiritismo e acerca de Jesus muita paz para todos nós Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia programa conversando sobre a mediunidade